Isso é um amorzinho falando de amor Não me reconheci quando te vi pessoalmente Alguma coisa aconteceu entre a gente Foi mais do que prisão É coisa do coração Por que eu tô querendo mais? Por que a fé na cama é bom demais? Ser só teu é meu desejo Sem você eu não me vejo nunca mais Eu quero ser o principal motivo desse teu sorriso Namora comigo Namora comigo Eu quero te assumir pro mundo inteiro e esquecer o escondido Namora comigo Namora comigo Não me reconheci quando te vi pessoalmente Alguma coisa aconteceu entre a gente Foi mais do que prisão É coisa do coração Por que eu tô querendo mais? Por que a fé na cama é bom demais? Você só teu é meu desejo Sem você eu não me vejo nunca mais Eu quero ser o principal motivo desse teu sorriso Namora comigo Namora comigo Eu quero te assumir pro mundo inteiro e esquecer o escondido Namora comigo Namora comigo Namora comigo Namora comigo Namora comigo Namora comigo Agora Maroqueiro, tamo junto